Olá meus amigos, eu tenho uma ótima notícia para vocês, as cartelas do nosso quarto show de prêmio chegou, você pode estar indo até a drogaria Farmap, ali próximo a Feirinha do Preste, em frente a loteria da Avenida Santos Dumont, onde nosso show de prêmios vai ocorrer no dia 23 de dezembro na Praça da Prefeitura, passe lá você, nosso cliente, nosso amigo e adquira de forma gratuita sua cartela e não esqueça, não esqueça de destacar o canhoto que nós vamos ter uma urna onde você vai colocar seu canhoto e onde vai acontecer 10 rodadas de 100 reais e para que você participe esse canhoto tem que estar lá na urna que no dia a gente vai sortear lá na frente de todo mundo e serão 3 prêmios, 2 batidas de 500 e a terceira e última batida de 5 mil reais, então os 3 primeiros show de evento foi um grande sucesso e também esse será um grande sucesso, estou aguardando você e sua família nesse grande evento.